Olá, minhas amigas! Olá, meus amigos! Sejam todos muito bem-vindos de volta! Eu sou o Dom, vamos fazer juntos mais um vídeo para o nosso canal. Vai dar compra? Papéis para a nossa semana? Dá uma olhada no mercado e vê se o mercado reserva algumas oportunidades, mesmo em tendência de baixa. Por isso, nós vamos ler e estudar o gráfico. Que bom que você está por aqui. Deixe logo o seu like no vídeo. Se você não é inscrito, se inscreva. Clique no sino, marque todas. Assim você não perde o nosso conteúdo. Atenção! Esse conteúdo nunca é uma recomendação de compra ou de venda de qualquer ação ou índice no mercado financeiro. Vamos juntos? É a aula! Vamos começar por Ambev, para quem gosta de papéis com bons fundamentos, pagador de dividendos. Esse papel eu não costumo operar e também não tenho na minha carteira de longo prazo. Cada um investe com a sua metodologia. Não faz parte do meu método, mas se faz parte do seu, dá uma olhada no papel. 18,01. Vencendo esse ponto, sem perder o 17,02, é papel fazendo retomada. Mas preste atenção, porque é papel em tendência de baixa, que encontrou um fundo e quer fazer retomada. Depende do mercado para fazer essa retomada, tá ok? Você caiu de paraquedas aqui no nosso vídeo, não me conhece? Eu sou o Dom. Abro o mercado todos os dias, de segunda a sexta, 9h21 da manhã. Fecho às 18h21 e dou aula sobre o gráfico e bons investimentos na B3, tá ok? Nós temos um site, o domb3.com.br. Todo o conteúdo é gratuito aqui na página vídeos. Você encontra vídeos. Os vídeos abrem no YouTube gratuitamente. Você não precisa clicar em botão azul, colocar o seu e-mail, nada. Clicou no vídeo? Abra no YouTube e comece a estudar agora. Saindo de Ambev, 18,01. Não esquece que não pode perder. O 17,02, temos B3, SA3, que também é um papel fazendo correção e correção forte. Tocou um fundo, fez uma tendência de alta no 60, encontrou uma máxima, voltou a corrigir. Encontrou um fundo novamente, que é mais alto que o fundo anterior. Nós temos uma linha de tendência de baixa. Para quem opera rompimento ficar de olho, se o papel retoma, temos aqui uma operação de risco nessa linha verde. 16,57, fique de olho no papel, que não pode perder o fundo, tá ok? Nelgris na tela, o papel está no diário. Para perceber que o papel deu uma bonita retomada, encontrou uma máxima, começou a corrigir. Estava longe demais da média de 21 no diário. Aqui em cima ficaria arriscado. Pois bem, o papel já fez uma retomada. Você joga nos 60 minutos e o papel não está perdendo esse fundo. Mas não dá para colocar um stop aqui, porque o stop é muito longo. Se você não quer perder o papel, 7,48 com o stop administrativo e fica de olho no mercado para ver se o mercado retoma. Porto Belo na tela? E por que Porto Belo está na tela? Está no diário. O papel é um reloginho na média de 21, encosta na média e parte. Quando ele lateraliza, faz uma bonita explosão. Uma, duas, três, estamos lateralizando de novo. Você quer perder? Claro que não. Então você faz um bom estudo e vê se durante a semana esse papel continua nesse padrão. Não brinque com o mercado, não compre topo e evite operar. fora do horário do operacional LREM. O papel fez correção, encontrou uma mínima e está tentando fazer retomada 44,69. Dá atenção, porque já tocou lá duas vezes e fez correção. Dia de mercado ruim? Foi. Abriu lá embaixo, mostrou força e recuperou. Agora tem que fazer um bom estudo. Dá uma olhada no nosso índice. 60 minutos. Esse é o nosso mercado. É um canal de baixa. Ficou inventando alargamento, oscilador, MACD, banda de bowling, nada importa. É um canal de baixa. E enquanto o índice estiver dentro desse canal, indo para baixo, o mais normal é ver as ações corrigindo. Principalmente aquelas que são ligadas ao índice. Então, é aguardar, ver se o nosso índice rompe esse canal e se faz pivô de alta no 60. Tá ok? TRPL4 na tela. Outro papel excelente pagador de dividendos que encontrou uma mínima. Pode fazer retomada 25,44. Não pode perder esse fundo. Tá gostando do vídeo? Vamos continuar? Deixe o seu like, se inscreve no canal para não se esquecer. Clica no sino, marca todas para receber a notificação do conteúdo. NTCO já operamos o papel. Se você perdeu a operação e não quer ficar de fora, 60,90. Um stop administrativo de 5,5. HGTX. Olha aí o papel andando de lado. Não perdendo 34,23. Rompendo 35,77. Você faz um bom estudo. Dom, sou mais prudente. 36,02 é a compra do prudente PDT-C3. Aqui eu dei uma aula nesse papel e eu falo para você. Olha, tenha operacional. Isso é fundamental. Quer entender de operacional? Operacional, o segredo do sucesso. 1. Operacional, o segredo do sucesso. 2. Está em domb3.com.br, página vídeos. Cada vídeo desse tem 4 minutos. Você precisa ver o vídeo para entender que em determinados momentos, você só aumenta o seu risco batendo na compra. Olha aqui. 10 horas da manhã. Quem bateu na compra no topo de euforia, já está segurando uma correção de mais de 13. Perdeu fundo, a gente deixa ir e é tendência de baixa. E se você der boa atenção, olha aqui. Compra às 10 horas da manhã, correção forte. Compra às 10 horas da manhã e correção forte. Veja o vídeo, você vai entender melhor de mercado. Inep 4. Esse é um papel que todo mundo quer comprar, porque fez uma correção forte. Mais de 37%. Linha de tendência de baixa no papel. O papel tocou um fundo. Se rompe o 66,25 dentro do horário do operacional. Para quem pode colocar um stop de 6,5 ok. Para quem sabe operar, linha de tendência de baixa rompimento. Domb3.com.br, página vídeos. Setup do semanal com rompimento e setup do semanal. Você estuda e vai entender esse tipo de operação, que é um pouco mais arriscada. VI, VR3. Eu alertei vocês dessa correção, da distância da média de 21 e do preço perdendo. O papel fez 58% de correção e já perdeu esse fundo, aumentando a correção. Dom, tem compra. Você é prudente, novata, novato no mercado. Evita operar esse tipo de papel. Esse papel está cheio de sonhadores. Porque faz isso aqui, olha. O papel sobe, olha o tamanho da subida. Mais de 300%. E depois, ele desaba. E aí, o sonhador entrega dinheiro para quem sabe operar mercado. Fique alerta. Aprenda um pouco mais a cada dia. Para você que ficou até aqui, domb3.com.br, página Swing Trade. Aqui, papéis onde eu coloquei o ponto de entrada, primeira, segunda parcial e stop. Papéis que você pode estudar e, quem sabe, encontrar excelentes oportunidades no mercado. Não fez a nossa mentoria ainda? Esse é o número de telefone. WhatsApp. Me manda uma mensagem de texto. Eu te conto tudo. Custo da mentoria? 200 reais. Pagamento único. Você que é investidor de longo prazo, aqui dois vídeos que podem te ajudar bastante. Muito obrigado. Eu sou o Dom. Até amanhã com o nosso vídeo de abertura de mercado, se Deus quiser.